Raparigas e rapazes, não se partem de calhar Só toco na minha gaita para volver a rodofiar Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo Vambilha naquelas partes lá por baixo Um vídeo Três copos, estou me disposto, só vou ter se cansado Só o cantar não chega, eu também quero dançar Quero vir ao banheiro, esta noite vai ser minha Vou amar a capaceiros lá no bairro do Lachinha Pode ser um banheiro, está aqui Este gaita está no lúdia, parece ser gigante para se vim estar Amante a elas, Lachinha, Lachinha, vai Lachinha Até o ar acabar, está soco na manhã Pagar em pé, não quer parar